Oi! Vídeo de hoje tem participação especial! Eu? Eu? Quem sou eu? Eu, Júlia! Eu, Júlia! Júlia é minha irmã, que vocês podem conhecer como Júlia Vereadora. E já participou de vários vídeos aqui no canal. Se você não conhece, eu vou deixar eles aqui no cards para vocês verem. Júlia está aqui por um motivo especial que é... A gente vai fazer uma tag que chama tag fotos de infância. Júlia separou um monte de foto lá na casa da minha mãe. Não me mostrou. Então eu não sei o que a gente vai ver e dividir com vocês aqui agora, entendeu? Então vai ser uma grande surpresa. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai saber se eu fui sacana ou não, né? É... Eu acho que não muito, né? Eu conto com todo o seu amor. Nessas horas eu só lembro de quando você me arranhou e eu tenho a cicatriz até hoje. Eu te arranhei? Você não lembra? Nossa senhora! Tá vendo? Eu realmente precisava ter sido cruel. Vamos lá, primeira foto. Ah, bonitinha! Minha formatura! Você tinha mullets? Pai! Mãe! Por quê? Porque era moda! Todo mundo tinha mullets nessa época. Não, mas não foi só essa época. Foi tipo várias épocas da nossa vida e a gente estava com mullets. Não, mas acho que você teve mais que eu, sabe por quê? A Júlia tem caixinhos aqui, ó. Era bonitinho! Até hoje eu tenho um único caixinho. Tem, dá para ver. Quer ver? Vira, dos lados. Agradeço ao Sandy Júnior pelos mullets. Olha o caixinho, cara. Essa foto era da minha formatura de... Acho que era primário. É, é isso. Ou é quarta série? Não. Tá louca? Quarta série eu sei desse tamanho? Então, sobre essa foto, eu estou usando uma roupa de fada. A formatura era de instrumento. Cada sala, cada grupo, sei lá. Tinha um instrumento. O meu instrumento era a flauta. Tem uma foto que você está, tipo, dançando, assim, com a flauta. Eu gostava de dançar. Eu adorava palco. Eu era bailarina na época. Muito bem. Gostei da primeira. Você está vendo por trás. Para! Essa é fofa. Tem a vovó. E tem também o maior dos anos 80. Bizarro! Essa aí... Era ainda a época que a Luísa ia para a praia. É. Que não durou muito. Não. Juro, você está com uma fã. Você dá um meiguinho. Que bonitinha, cara. Essa é a época que eu tinha mullets. É. Honesto. Isso era Guarapari. É. E aí, eu lembro... Já apareceu no From My Life, por sinal. Da gente indo para lá. E a vovó estava no carro com a gente. Ela estava no meio. E eu não esqueço. Deu uma encostadinha, assim, nela, dormindo e, tipo, olhando para ela. Aí você pensa que é meiga, porque era vovó, não sei o que. Não. A Júlia faz isso com qualquer pessoa. Desconhecidos do avião. Entendeu? A janela do avião. Porque a Júlia dorme em qualquer lugar. Cai um raio do lado dela. Ela faz assim, ó... Nossa! Possa! Eu estava magra, hein? Então, essa época era a época que a Luísa estava, tipo, linda. E eu estava a coisa mais horrorosa do lindo. E essa sobrancelha, amiga, lá? Que que é isso? Não, assim, né? Não vou te falar que você estava. Eu achava que você estava tão bonita nessa época. Nossa! Nossa, que dó de você, então, nas próximas fotos. Essa é a foto bonita? Bom, e só para contextualizar, é uma foto de uma festa dos anos 60. A Júlia foi hippie em Woodstock. Porque a Júlia teve uma fase meio hippie na vida. Em que ela amava Joss Stone. Bob Marley. Bob Marley. Vocês vão entender a história, né? E eu fui de patricinha dos anos 60. Porque... É a Luísa. Comigo ser mais fresca, né? Por que não? E o papai, cara. De jaqueta de couro e uma cara maravilhosa. Olha a cara dele. Nossa! Ai, Júlia, você está tão bonitinho. Olha a bochecha. Gente, eu estou muito mãe, né? Toda foto que aparece, eu falo... Ai, olha que amor! Gente, eu fui dama de honra 11 vezes quando eu era criança. Eu era, tipo, a criança recorde da família, assim. Eu lembro que eu fiquei um pouco traumatizada quando eu era pequena. Porque ninguém me chamava. Olha que todo mundo já tinha casado. Aí... Não. Aí começaram a me chamar. E aí todos os casamentos que eu fui dama, acabaram. Rolou a maldição, assim? Rolou. Eu não estava sabendo dessa, não. Um detalhe especial. Quem reconhece o quadro? Esse quadro era do meu pai na época da faculdade. Aí ficou lá em casa. Como vocês podem ver aqui, a minha infância inteira. E aí quando eu saí de casa, eu pedi pro meu pai. Porque eu sempre gostei desse quadro. E agora ele está aqui no nosso cenário. Muito bem. Foi tudo pensado, tá? Tudo pensado. A Júlia escolheu, né? Tudo. Essa foto tem um propósito. O propósito é... No dia que a Bia chorar, é pra ela lembrar que ela usou bico até essa idade. Não, entendi. Pra você lembrar que o bico é a solução para tudo. Mas então, você sabe que na real eu não usava bico, né? Eu sei. Eu queria colar essa história, mas na verdade era eu que usava. Então, a Júlia usou chupeta até os 5 anos de idade. Minha mãe fala que eu nunca quis pegar a chupeta. E a Bia é igualzinha a minha. Ela não pega a chupeta de jeito nenhum. Ela cospe, odeia, faz uma cara tipo... Ela tipo empurra com a linguinha. Ela fica... Né? Por que você estava com a chupeta? Rolou uma regressão, né cara? Por quê? Tipo assim, não. Ela tá usando e eu quero usar também. Gente, é porque é tanta coisa pra eu observar na foto, né? Tipo assim... O meu cabelo de princesa. O meu fio único de babyliss que tá aqui na frente da tiara. É uma roupa basicamente de branca de neve. E não era uma festa fantasia. Era uma festa de 15 anos. E você foi uma das 15 meninas que dançaram. Cara, minha sobrancelha passou por muitos maus bocados. Deixa eu ver esse vestido aí, rapidamente. Branca de neve. Parece um foguete. Que fofa! Eu adorava esse vestido. Por quê? Porque ele era preto. Nenhuma outra menina tinha vestido preto de família. Ah, e depois eu que sou a dark da família, né? Não, mas era a do contra, sabe? Tipo assim, é diferente. O meu pai chega e fala assim... Nossa, Julia é a do contra da família? Julia não fala... Só fala não. E eu tinha uma franja de cuia maravilhosa, hein? A gente teve essa franja durante muito tempo, você lembra? Mãe! Será que a Bia daqui a uns anos vai ver as fotos dela e fica falando assim... Nossa, lógico que vai! Que cabelo é esse? Ó, Julia. Uai, Julia. Quer dizer que ela sacaneou? Ela tá toda divertidinha. É porque eu tô toda nega na foto. E eu tô emposso de bailarina, no formato de kibe. Diz que eu tô assim... Como é que a gente deixa de sair de casa assim, pelo amor de Deus? Eu tô toda bonitinha. É isso? Eu tô combinadinha! Eu tô toda cainada, velho. Você não tô cagada. Mas é porque essa foi sua época não muito graciosa Não, tem uma época muito pior que essa Essa aqui, se eu tivesse arrumadinho Eu sou muito legal, eu te poupei Dessa época A gente passou uns 20 dias em Curitiba Nesse ano, eu lembro que eu amei a cidade 20 dias? Foi, papai tava fazendo um curso lá Essa é feia, vamos parar de falar dela Que ela some da tela Essa é ótima Gente, sou fantasiada de turista Na verdade, não era uma Fantasia, a Luísa gostava De se vestir assim, não era uma Fantasia, a gente foi tipo A gente foi pra Congonhas E não era uma fantasia Veja bem, moro em Belo Horizonte, estou indo pra outra cidade Aí você se fantasiava? Aí eu falei, mãe, eu vou de turista E eu fiz inclusive a pose de turista Gente, eu tava fazendo uma gracinha, a mãe adora essa foto Que ela fala, você era muito bem humorada Você era muito divertida, depois que você ficou chata Sério, ela fala isso mesmo Tem coisas legais também de observar Primeiro, eu estou com o Walkman Na pancinha O Walkman, gente, pra vocês, crianças que nos assistem Era um... Era um... É difícil explicar o que era o Walkman É um iPod analógico Mas aqui, não existe mais nem iPod mais, gente Existe o iPod? Alguém compra um iPod hoje em dia? É tudo no iPhone Antigamente, existia um aparelhinho pra você tocar música Porque não existia nem o telefone celular E ganhar um Walkman, cara, era assim Nossa, que legal! Ganhei de Natal E a minha mochila é da Bob Dog Bob Dog, que quem é velho vai lembrar dessa marca Não era a marca mais legal, sabe? A mais legal era a cara Aí essa era assim Ah, quase legal E a blusa era da Pacalulo? Não sei do que que era Mas no sol A roupinha do Mickey Ficava colorida E era muito legal Essa foto era uma apresentação minha de balé, né? Aparentemente Era Pra você que... Fala que você foi bailarina Não, não fala que eu fui bailarina Eu falo que eu gostava de ser bailarina Eu devo ter falado nesse vídeo Eu fui bailarina Tá vendo? Eu também saí cagada na foto Nossa, mas você tá muito mais cagada que eu Viu, cara? Posso fazer uma pausa Que eu preciso mostrar uma outra foto? Essa foto foi da formatura da Luísa do terceiro ano Do terceiro ano A gente tava em casa ainda Foi a primeira vez que a gente se maquiou fora Foi a primeira vez que a gente se maquiou no salão Tipo assim, a mãe pagou A mãe era amarradaça Aí, mas, né? Era uma ocasião especial Então tudo bem Então qual o salão que a gente vai? Não é qualquer salão, né? Você lembra desse detalhe? Eu lembro que era um salão... Fulaninho maquiou fulaninha de tal Pra Playboy Ele é mara, entendeu? Maquiador da Playboy Não é pouca bosta E aí ele fez essa maravilhosa maquiagem na Júlia Vamos mostrar essa? Não, 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 não Não, não, não Não, não Mas essa também Ah, atenção Minha tutorial de como se maquiar com a Júlia Primeiro passo Você vai pegar um desses aplicadores baratinhos Que vem junto com aquela paleta de 925 sombras E espalhar a sombra azul celeste No canto interno da pálpebra móvel Esse cara maquiou alguém pra Playboy? Sério? Maquiou? Sério? Ellen Roche Ellen Roche, exatamente Então eu tinha 13 anos E aí eu saí assim Saiu não Que ainda faltava o cabelo maravilhoso Porque o cabelo acabou saindo assim Com o babyliss lindo Muito bem, gente E eu tava com o cabelinho preso Uma franzinha solta Sem sobrancelha O vestido era um tomara que caia Maravilhoso E com a falta de peito Ele ficava Gente, que cagada, né E a gente saiu se achando linda Sabe o que é o pior? Na minha formatura de terceiro ano Não melhorou muito Ah, muito fofa Mas essa é a gente Dois bichinhos A gente pode ver que mamãe mistura Fazer um mix capilar de franja De cuia e mullet Ah, mas tá bonitinha Essa foto Eu amo essa foto A gente tava em Porto Seguro E pra ir pra Porto Seguro A gente foi de carro A gente viajou São 12 horas de carro Eu acho de Belo Horizonte De Porto Seguro Aí foi uma viagem Que a gente parou No meio do caminho Dormiu numa cidade remota Foi uma das primeiras vezes Que a gente ficou num hotel Hotel Que tinha café da manhã Essa piscina tinha uma cascata No fundo Então tipo assim Eu lembro da gente Dentro dessa piscina Não, era muito chique Ah, é a mesma viagem É a mesma viagem Ah, então Dá pra ver a cascata atrás Eu queimada Essa época Eu acho que foi a época Mais bonitinha De nós duas juntas É Depois aí você ficou Meio catreva Assim Aí você fica Meio que Que expressão é essa Ah, eu sempre usei isso Catreva Aprendi uma palavra nova Uh, minha blusa era Benetton Bafo A mãe fala assim Eu não vestia minhas filhas Com qualquer roupa Eu colocava Benetton nelas Ih, eu tô usando uma coisa Muito legal nessa foto Que quem for velha Também vai lembrar Que era aqueles brincos De plástico Que vinham numa cartelinha Você ia na papelaria E comprava Geralmente eles tinham Corfu Na papelaria Na papelaria Na porta do colégio E era o maior bafo E a última É Não Gente, eu posso falar Eu acho que a Bia Parece comigo Viu? Ela não é só a cara do Léo Ah, esse era chique A gente de coquinho Luvinha Que botava assim na mão Sabe aquela luvinha Que você coloca Só no dedinho Assim Aposto que era A nossa parte favorita Da roupa, né? E novamente O que está ali atrás O quadro Muito bem Acabou? Acabou Não sacaneei Pouquinho É engraçado Porque como essas fotos Ficam na casa da minha mãe Eu não vejo sempre, né? Assim, é só quando a gente Para pra ver Assim Que Sim Sim Jura Eu tenho mania desse Sim Um dia a gente conta Para vocês Como a gente percebeu Tudo bem? Cobrem da gente Esse vídeo Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aqui embaixo Para a gente E não esquece de se inscrever Aqui no canal Porque quem está inscrito Assiste primeiro Faltou sempre Assiste sempre primeiro Um beijo Até a próxima Tchau Eu fiz igual a mamãe, né? Menina E o papai Todo Inteirão Cara Que engraçado Mamãe de permanente Dos anos 80 Menina Eu lembro Você está com mania De falar assim Hoje Só que demais Eu não era nada fotogênica Tem um monte de foto cagada Todas as fotos Tipo Mas sabe o que é isso? É que não existia foto digital, né? Mas sabe o que é isso?